O Grêmio tira um peso das costas, né? Os caras não tem 20 dias que foram campeões da Libertadores. Se é eliminado numa semifinal, a gente sabe que a golação ia ser grande e a gente não entenderia se a torcida do Grêmio iria aceitar não passar uma final. Tira esse peso das costas, eu acho que joga uma partida muito mais leve, provavelmente contra o Real Madrid, mas tudo pode acontecer, né? Afinal de contas, o Romarinho falou que está jogando mais do que o Cristiano Ronaldo. Numa coletiva brincou, né? Como o padre do Cristiano Ronaldo falou, só na porrada. Então, tira o peso das costas e pode fazer uma partida tranquila, com a obrigação toda do Real Madrid na final, pelo investimento, pelo clube que é, o maior clube do mundo. Tem o Beio, Cristiano Ronaldo, Bezema, Modric, Marcelo. Quer dizer, se eu jogo no Grêmio, a parte foi feita, agora eu vou me divertir na final. Vou cair para dentro dos gringos. É claro, vai para cima. Se eu jogo no Grêmio, você vai tirar o peso das costas e fica numa semifinal. Pode ter certeza que o Renato hoje vai para uma coletiva e vai falar para o grupo, ó, agora jogue à vontade, que a obrigação é dos... Se der o Real Madrid hoje também, né? É, claro. Vai e se diverte, afinal. Cai para dentro dos caras. É inteligente. É inteligente, também acho. E outra coisa... Sem peso. É isso aí. É aí que a gente cresce.